Música E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Dante, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal The Vestias E hoje continuamos aqui com o nosso gameplay do jogo Breath of Fire 2 E continuamos aqui em Evrai, como vocês viram no último episódio Que estamos perseguindo a Baruku, aquele fundador dessa igreja Então, chegamos aqui nesse ponto, já vimos a mãe do Randy morrer Eliminamos Rei, porém, Rei fez com que o dragão interior do Ryu, o G-Dragon, surgisse galera Então, agora paramos aqui, estamos numa parte muito importante do jogo Onde uma grande revelação ainda está por vir galera Então, não esqueça aí de largar o seu like E se você é novo por aqui, não esqueça de deixar a sua inscrição no canal Para receber todas as atualizações E não esqueça de ativar as notificações para receber todas as atualizações do canal Então, nós temos três portas aqui Vamos subir nessa aqui primeiro Essa aqui eu sei que não tem nada É só item É, isso aí não é... isso aí é só para evitar slip E para esse lado aqui Para esse lado aqui você abre É, para a saída Para esse lado aqui você abre Uma saída rápida de Evrai Subindo por essa escada aqui, ó Aqui a gente abre uma saída Mas não é interessante para nós Essa saída aqui Vamos recuperar o life do pessoal E vamos pela outra porta que sobrou A Nina passou para o nível 36 e ganhou a magia mais forte do jogo O Bolt X, esse aqui Ele gasta 30 de AP Porém, é a magia mais forte do jogo É a que tira mais dano Vamos recuperar o life do pessoal E vamos continuar indo para cá Lembrando que se eu ver que está tendo lutas demais Eu vou editar para que o vídeo fique o mais dinâmico possível Bora lá Vamos seguir para aqui Aqui tem muito inimigo É muito inimigo mesmo Vamos abrir esse baú Vamos abrir esse baú Vamos ver se ele serve para alguma coisa Não Vamos subir essa escada aqui E vamos ver onde é que vai dar agora Essa parte aqui é uma parte meio Complicada, galera Mas vamos ver como é que nós se vira aqui Certo O esquema aqui Vamos pegar esse aqui primeiro Esse aqui para cima Esse para frente Tá Mais um para frente Vamos botar esse aqui para baixo É Esse aqui para baixo Esse aqui para cima E vamos abrir esse item aqui Provavelmente não deve ser boa também Não É fraca Opa Mas eu não vou diminuir o ataque dela Não É Não foi útil Vamos cair E vamos retornar para lá, galera Bora lá Voltamos aqui Um para frente Para cima Para o lado Para baixo Vamos usar de novo Para o lado Vamos usar esse aqui para cima Beleza Chegamos do outro lado Vamos descer aqui Aqui é uma parte Muito interessante, galera Vamos passar por aqui Quem é Quem está lá Vamos passar por aqui Pare Você não pode vir Nesse caminho Você irá morrer Antes de chegar ali Para aqui Recupera o life Essa é uma batalha Muito difícil, galera Uma batalha difícil mesmo Se você quer fazer O melhor final do jogo Bora lá, então Vamos apertar isso aqui Vocês vão reconhecer aquele Se vocês estão acompanhando Aqui O nosso gameplay Desde o início Olha quem está lá Quem é O que você está fazendo aqui Vocês Não são crentes Crentes de Santo Eva Vocês são? Vocês vieram Para me matar? Vocês irão me liberar Dessa Desse Detestável Equipamento? Se vocês não são Crentes de Santo Eva Por favor Me matem Se você não correr Eles irão acordar Oh, não O sistema De defesa Começou a se Mexer Rápido Me matem Essa máquina Está mandando Minha energia Para o demônio Se você não Quebrar essa Máquina Comigo Um poderoso Demônio Irá acordar Ih, agora O bicho pega Por favor Me matem Bora lá Galera Então Nós temos Esses três olhos E o Pai do Ryu No meio O que nós temos Que fazer aqui Nós temos Que eliminar Esses olhos O mais rápido Possível Porque Eles podem É Usar um Bolt X E nos matar na hora Então o que nós temos Que fazer Usa o Ryu Então Esse aqui Ele usa Flame Esse aqui Usa Freeze Se eu não me engano Esses dois usam magia E esse aqui Recupera o Life Eu acho que em primeiro momento A melhor coisa É se fazer Temos que ver Temos que ver Vamos matar Esse aqui Que recupera A Cat Vai atacar também A Nina Vai usar Freeze E o Randy Vai usar Medusa Shield Na Cat É É complicado Vamos tentar Vamos tentar Usar no Ryu Olha lá Ele usa Cure 3 Aquele filho da mãe Lá Ó Isso aí Usa Flame Essa é uma batalha Bem difícil Pra fazer O melhor final Não é fácil Tem que eliminar Aquele cara lá Esse aí Ainda usa Freeze Pra ajudar Nossa Vamos usar Freeze Nele também Tem que focar Todos os ataques Num único só Que dessa maneira Assim Você vai eliminando Um por um Vamos lá Ryu Especial Droga Certo É A coisa não é boa Galera Vamos continuar Atacando ele A Cat Vai Recuperar o Ryu A Nina A Nina Vai Recuperar A Cat Porque a gente Não pode perder A Cat E ele vai Continuar usando Medusa Shield Não Pera aí O Ryu Vai atacar Esse guard Aie A Cat Vai usar Help BL No Ryu A Nina Vai usar O Freeze E o Randy Vai recuperar O Life A Cat Vamos ver Como é Que nós vamos Puts Ele recupera O Life Dos 3 Cara 120 Nossa Isto Muito bem Ele usa Freeze Ele sempre Usa Freeze Matou A Cat Puts É uma batalha É uma batalha Bem difícil É uma batalha Fácil de vencer Mas não vamos Desistir não Vamos continuar Vamos lá Ryu Matamos Que gasto Temos que eliminar Agora aquele olho Ali Que é o olho Que usa o Freeze Temo que manter O Rio vivo O Randy Vai tentar Usar o Life PL Na Cat Vamos ver Vamos ver Como é que nós vamos reagir É É Pode ser que dê certo Galera Vamos lá Vai ser uma batalha Extremamente difícil Deu certo Beleza É Recuperou Reviveu Beleza Agora é o momento Vamos tentar Vamos atacar esse A Cat Não tenho nada Tão bom Assim pra usar Vamos continuar Aqui Usando o Help BL Não podemos Perder a Nina Mas a Nina Resiste Vamos tentar Fazer o seguinte Vamos recuperar Aqui o Não podemos Perder a Nina A Nina Vai tentar Recuperar O Randy E o Randy Tá Peraí O Rio Vai atacar Esse Guarda A Cat Vai recuperar O Life Da Nina A Nina Vai tentar Recuperar O Life Do Randy E o Randy Vai tentar Aumentar A força Da Cat Vamos torcer Que dê certo Não Mas o Randy Vai morrer Agora Filho da Mãe Mas não é bom Filho da Mãe Bicho desgraçado Nós precisamos De todos Os nossos Personagens Vivos Vamos torcer Que dê certo Usar Flame Toda hora Esse cara Pela ação Conseguimos Conseguimos Reviver O Ryu O que ele vai fazer O Pro Life Caramba É Vamos se virando Como dá Revivemos O Randy Então o Ryu Vai continuar Atacando Esse aqui Que é o que Dá mais trabalho A Nina Vai tentar Reviver A Cat E o Randy Vai continuar Tentando aumentar A força dela Se tudo der certo A Nina Vai sobreviver A Cat Vai ser Revivida Ae Muito bom Vamos ganhar Essa batalha Bora Essa é uma das Batalhas mais difíceis Do jogo Sem dúvida Revive aí A Cat Ótimo E quem sabe O Ryu até consegue Matar aquele inútil Vamos ver Caramba Ele perdeu O Medusa Shield Certo Vamos ter Mais dois Óbitos Aí Mas Vamos continuar Aqui Nós vamos tentar Sabendo que a Nina Vai morrer Vamos já usar Um Life PL Nela Não tem muito O que fazer Já sabemos Que a Nina E o Randy Vão morrer Nesses ataques Aí É Era inevitável Mas nós somos Mais espertos Aí Vai ver Só Seu filho da mãe Toma essa Tchau Trouxa É isso aí Galera Agora falta Só um Vamos eliminar ele Vamos fazer o seguinte A Cat usa O Help PL No Ryu E vamos Terminar essa luta Que todo mundo Viva Beleza Bora lá Torcei que não tire Mais 73 49 Tá ótimo Tá vencida Essa batalha Só se acontecer Uma reviravolta Muito grande Agora Galera Ó só Revivemos Todos Beleza Especialzinho Na cara Toma Trouxa Beleza Vamos Opa Não ataca ele Passar esse trabalho Todo agora E matar ele Vamos lá Vamos lá Freeze E o Randy Vai recuperar o life Da Cat Filho da mãe Apelão Vai se ferrar Ui Toma na cara Freeze Toma seu lazarento Já era Tá vencida a batalha Galera Eu não pensei que você pudesse quebrar a máquina sem me matar Obrigado Eu nunca pensei que eu estaria vivo Eu nunca pensei que eu estaria vivo e livre de novo A máquina está quebrada Então a energia que estava sendo carregada para o demônio está começando a ficar fora de controle Se nós não corrermos Se nós não corrermos Esta construção irá se destroçar Não entrem em pânicos Por favor Segurem em mim Nós iremos escapar com minha magia Segurem em mim Eu nunca pensei que eu estaria vivo Voltamos para a Township. Eu não consigo ver. Esta é sua cidade? Quando você gasta tempo com um demônio, você perde a força para viver. Hoje eu não posso ver nada. Tudo que vocês estiveram pensando, estavam pensando sobre essa cidade, foi por causa disso que minha magia nos trouxe aqui. Mas nós estamos salvos, nós não estamos, Ryu. Nós poderíamos estar debaixo daquela construção. O que? Ryu? Você está dizendo que Ryu está aqui? Você é Ryu? Você não me reconhece? Ryu desapareceu de novo, Ryu. Por favor, vá achar Ryu para mim. Ryu odiava atirar cochilos e normalmente brincava com um dragão. Ryu, sou eu, Gunner, seu pai. Ryu, você virou um grande homem. Mesmo eu não conseguindo ver, eu sei. Revelações, galera. Ryu. Você poderia ter um sonho sobre mamãe também. Aquela parte do início, galera. Mostrando o que aconteceu naquela parte. Depois que eu deixei, eu parti com você da frente do dragão. Eu levei Yua e estava indo em direção para casa. Yua, corra! Corra rápido! Ahu, Hameru. Então você é pai Gunner? O que você fez com o pessoal da vila? Eu levei as memórias dos moradores da vila. De agora em diante, esse vilarejo é meu. O quê? O que você pretende fazer? Os pessoal da vila irão agora trabalhar para meu Deus. E eu preciso que você trabalhe também. Eu não farei nada que você diz, seu demônio. Eu fui capturado depois daquilo. E conectado àquela máquina. Mas o que me chocou mais é que isto era trabalho de Santo Eva. O Deus que eu acreditei era um demônio tentando destruir o mundo. Acreditando nos ensinamentos de Santo Eva significa que você destrói o mundo sem saber disso. Eu perdi a minha vista por mandar energia ao demônio. Se o demônio aparecer, muitas coisas terríveis irão acontecer. Nós devemos parar isto de acontecer a qualquer custo. Agora que o demônio não pode mais absorver a energia dos crentes, ele irá usar qualquer outra coisa para absorver energia. Ele pode também estar tomando a vida de árvores e outras coisas vivas. Há alguma coisa estranha acontecendo? Nós devemos achar isto, Rio. É, ele fala a mesma coisa que ele tinha falado. Beleza, galera. Então eu vou fazer o seguinte agora. Nós vamos continuar. Eu vou fazer uns segredos agora do jogo. Nós vamos partir agora para pegar o resto das xamãs, que agora já é possível. E também vamos ver o que dá para fazer ainda neste episódio. Espera aí, vamos tirar as coisas do Randy. Eu não vou usar mais ele por enquanto. E agora o jogo fica muito legal. Agora nós estamos partindo para a parte final do jogo. Mas, bora lá. Vou mostrar algumas coisas para você ainda que tem para fazer aqui. Agora nós vamos atrás das xamãs que faltaram. Então agora nós vamos sair da vila. Vamos botar aqui a Nina na frente. E agora nós vamos pegar a xamã da terra primeiro. Vamos seguir para cá. Tum Lan. Certo. Agora nós temos que vir aqui em Farm Town. Agora nós entramos aqui. E vocês já vão observar uma coisa diferente. Olha lá. Vocês se lembram daquela vez que a gente veio trabalhar para a mãe do Randy? E nós fizemos doações. Oferendas ao deus da Amanda. Na Amanda. Como nós fizemos o número certo de doações. Agora nós podemos pegar a xamã da terra. Solo. Como você fez? Eu sou solo. A xamã da terra. A terra dessa fazenda é muito boa. Isso foi preparada por alguém que liga sobre a terra. Eu vou para casa agora que a Granny, a vovó, tem um lugar de união. Eu espero que eu veja você de novo. Beleza. Agora nós vamos pegar a xamã sagrada. Eu vou mostrar para vocês onde é que a gente consegue capturar ela. Bora lá. Vamos sair dessa... Da casa da mãe do Randy. E nós vamos partir agora para Bando. Aquela cidade onde a gente enfrentou aquele padre Manson. Que era o Necron Man. Nós já estamos fazendo as coisas finais do jogo, galera. Então se você quiser aumentar o nível, comprar armaduras, essa é a hora. Vamos passar aqui. Aqui é um pouquinho mais chato. Nós temos que chegar até aquele elevador lá de lado. Vamos entrar aqui. E nós temos que entrar naquele buraco de novo. Vamos abrir aqui. Opa. E daí nós temos que passar por aqui de novo. Vamos continuar seguindo para cá. E nós temos que descer a escada ali na frente. Mesmo caminho que a gente fez naquela hora. Vamos descer aqui a escada. E aqui na primeira porta você entra. E ali está a xamã sagrada. Ah, você finalmente me achou. Eu sou Sene, a xamã sagrada. Eu não sei o que fazer, mas eu irei unir com você. Há uma vovó que faz união na sua cidade, certo? Eu vou em frente. Se você quiser unir comigo, venha depois. Beleza. Agora, falta só uma que nós ainda vamos encontrar. Então, vamos sair daqui. E eu retorno quando chegar em alguma coisa interessante também, galera. Bora lá. Seguinte, pessoal. A gente está aqui em Gants. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos falar com essa... Tem aqui uma guria que está escondida atrás dos armários. Que ela tem um segredo. Vamos achá-la aqui. Vamos falar com ela. Ela está bem aqui embaixo. Oh, um visitante. Eu sou uma engenheira. Ei, Titi. Eu poderia ajudar você com alguma coisa? Bem, não é que eu estava me escondendo. Eu tenho um monte de coisas a pensar. Como fazer uma máquina que voa no ar. Eu estou caindo nisso de novo. Ah, eu sinto muito. O que você precisa de novo? Máquina. Oh, sim. Máquinas são maravilhosas. Geladas. Metal brilhoso gelado. Movimento sem pressa. Sem gasto. Aquele som. O cheiro do óleo. Isso me faz feliz. Oh, me desculpe. Quando eu penso em máquinas, eu fico um pouco viajando. O que? É uma máquina debaixo da sua cidade que você nunca viu antes? Oh, por favor. Me deixe examiná-la. Deus, isso é tão excitante. Beleza, pessoal. Por que nós temos que fazer isso? Isso também está relacionado a ter o final melhor. Então, eu vou voltar lá para a Township. E nós vamos ver o que vai acontecer agora. Bora lá. Pessoal, chegamos aqui em Township. E aqui, se vocês observarem, se você está jogando o jogo, vocês já observaram que aqui tem um bueiro. Entrando nesse bueiro, lá embaixo tem uma máquina. E agora a ATT vai estar aqui. Olha lá. ATT, oh. Oh, oh. Wow. É grande. Isso é tão maravilhoso. Oh, oh. Eu sinto muito. Quando eu fico excitado sobre alguma coisa, eu não consigo ver nada além. Vocês caras, isso aqui, isso é ótimo. Isso é uma máquina que voa. Wow, super. Mas eu ainda não sei como, que energia que isso pega. Oh, quem poderia ele ser? Agora vocês vão ver, galera. O que vai acontecer agora, Gardner? Esta é uma velha máquina mágica que move através da energia humana. É a mesma máquina que eu estava conectado na igreja de Santo Eva. É uma máquina que transforma a vida humana e energia. Oh, o que você vai fazer? Minha vida estará acabando logo. Por favor, me perdoe, Hill. Se eu devo morrer, eu quero que alguém... Não, você não pode... Vamos ver o que vai acontecer agora, galera. Isso é bom porque vocês vão ver o que vai acontecer depois. Fizemos township voar agora, galera. Isso é muito bom. Vai ser muito útil daqui pra frente. Não é tão ruim quanto eu pensei, Hill. Por favor, use minha força para destruir o demônio. Ah, uma máquina e um homem... Não sei. É tão... Vamos, vamos, vai então. Deixa o controle comigo. Nós devemos mover isso? Sim? Ok. Aqui nós vamos, pai. Beleza. Ela não é tão rápida quanto um pássaro, mas vocês vão ver que ela vai ser muito útil daqui pra frente. Ela é extremamente lenta, mas se você está jogando no emulador, você tem a possibilidade de acelerar. Então eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou lá pra gate, pra nós fazermos uma última parte desse jogo. Bora lá. Chegamos aqui próximos de gate e vamos descer a cidade, então. Vamos? Aê. Não se preocupe sobre seu pai. Eu irei fazer certo que eu dou a manutenção necessária. Beleza, pessoal. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos entrar ali em gate pra terminar essa parte. Bora lá, que eu quero mostrar já no próximo episódio as junções pra vocês. Vamos entrar aqui em gate. Aê. Vamos ver o que que acontece. Tem ninguém aqui. O pessoal tá todo lá atrás. Vamos lá falar com eles. Tem ninguém na cidade. Vamos lá pra trás, onde o Ryu foi no início do jogo. E vamos ver o que que vai acontecer agora. Vamos seguir o caminho normal aqui, sem perder muito tempo. Eles dizem que o único jeito da floresta voltar é matando aquele dragão. Vá. Eu lembro de alguém me avisando pra ficar longe daqui. Quem era? Vá. Vamos falar aqui com esse safadinho aí. Nós estamos colocando uma bomba pra matar o dragão. É muito perigoso. Então, por favor, volte. A bomba foi colocada. Vai explodir. Estão fazendo um engano enorme, galera. Abriram as portas pra uma coisa não muito boa, pessoal. O que está acontecendo? Nós acordamos alguma coisa muito assustadora. Eu acho que nós fizemos uma terrível besteira. O dragão não estava absorvendo a vida da floresta. Isso era alguém por trás do dragão. Eu não percebi isto. Eu destruí o deus que protege o vilarejo. Os demônios parecem ter aparecido da mão do dragão. O dragão está morto. Se isso aconteceu, o demônio irá reaparecer. O que nós devemos fazer? Pensa aí, seu padre safado. Eu ouvi que há uma pessoa que é muito hábil sobre esse dragão. Tem muita sabedoria sobre esse dragão. Como eu lembro, seu nome é Pathy. E ela viaja através do mundo roubando. Ele conhece, né? Você conhece Pathy? Então isso deve ser fácil. Por favor, traga a Pathy. Ela sabe tudo sobre o dragão e detalhes. Beleza, pessoal. Vamos fazer uma última coisa aqui. E agora sim, essa parte é demais. Mas, vamos para cá. Vamos entrar aqui ao lado. Vocês viram que quando abriram as portas ali, soltaram um monte de demônios, né? Então você já sabe o que tem atrás dessas portas. Então aqui, olha só. Eu sou a xamã demoníaca. Obrigado por me achar. Eu irei fazer meu melhor unido com você. Se você gostar de unir comigo, por favor, venha para a Grenice. Beleza. Então, pessoal. Esse vídeo vai ficar por aqui hoje. Fizemos bastante coisa nesse capítulo. Então eu gostaria de pedir a você que você deixe o seu like e a sua inscrição no canal, caso você não seja inscrito. Para apoiar aqui a nossa série desse RPG clássico. E se possível, me siga aí nas redes sociais, que se encontram na descrição do vídeo. Agradeço novamente a todos que visualizaram. Valeu e até o próximo episódio de Breath of Fire 2. Falou! Tchau! 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 Tchau!